A gente vai ter a sessão para um cinema negro no feminino. A gente está aqui com a presença de Anaíra de Alveira, que é pesquisadora, curadora, professora. Ela vai apresentar os filmes e ter mais papo com vocês. Vou passar aqui. Oi, bom dia a todas e a todos. Obrigada desde já pela presença. Estão cedo. Oi? Depois da sala de ontem. Depois da sala de ontem. Eu nem fomei carulho, gente. Só para poder dormir. Então, a gente vai ver dois filmes da cineasta do Camarões, a Pascale Boulot. Um filme de 2008, que é uma cortometragem que chama Mulher Invisível, que é um pouco de um resultado da experiência dela no mestrado. Aí, depois da sessão, eu conto um pouco mais de como foi meu contato, não só com a Pascale, mas com esses dois filmes. E o segundo, a média-metragem, que se chama Calypso Rose, que é a história de uma cantora de calypso, de Unidade de Tobago, é um documentário do movie. e um... e aí, isso é... E aí, isso é... E aí, isso é... Os dois filmes, a Pascale, vou falar um pouco da formação, né? Ela é do Camarões, mas ela passou, enfim, uma parte da vida dela e atualmente ela mora em Paris. Ela teve uma banda de hip hop nos anos 80, ela tem agora 50 anos. Ela tem uma banda de hip hop nos anos 80, foi através do hip hop que ela começou a militar, digamos assim, no feminismo, né? Ela tem uma atuação muito forte dentro de uma perspectiva feminista. Isso aí, queria ouvir um pouco vocês, dá tempo? A gente conversa com uma moça. É, enfim, não é uma pena, desculpa. É maravilhoso. Você gostou? Pegada, detalhes, informações, uma coisa maravilhosa. E eu vou dizer, nós tivemos uma Clementina de Jesus, que é um pouco isso também. Salve ela. No Betsy, é um pouco isso também. A CIDADE NO BRASIL